Fica aqui em Cuiabá, a Associação da Parada LGBT promove um evento duplo para lançar mais uma edição da Parada e também um concurso para escolher a melhor drag. E é no próximo sábado no auditório da UFMT. Anaína Bricá tem os detalhes. No próximo sábado acontece aqui em Cuiabá, no campus da UFMT, o lançamento da 21ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+. A gente vai bater um papo agora com o Daniel Abreu, que é um dos organizadores da Parada, para saber quais são os objetivos de vocês e o principal, qual é o tema desse ano da Parada. Então, todo ano a gente faz o lançamento da Parada para chamar a sociedade para um programa de debate, que é sobre o nosso movimento LGBTQIA+. Esse ano a gente vai falar sobre o voto, o voto consciente, o voto na pessoa LGBT, trazendo não só a população LGBT, mas toda a sociedade, comunidade, para esse debate, que para nós é extremamente importante. O próprio TRE está fazendo uma campanha também, chamando a população LGBTQIA+, para que possa fazer o título, fazer a mudança de nome social, caso seja necessário. É uma pauta bastante pertinente para o momento que a gente vive? Isso para nós mais ainda, né? Porque quando se fala de política, de voto, se trata de vidas, né? Então, nós que somos uma população muito vulnerável, acreditamos que a nossa população, ela precisa ser inserida nesses espaços institucionais, legislativos, executivos. Então, a pauta do voto, do título é muito importante esse ano. Por isso que esse ano a gente traz isso com muita ênfase, porque para dizer para a nossa população o que é necessário e o que é preciso fazer para a gente mudar a nossa realidade. Como que vai ser o lançamento? Além de debater esse tema, quais serão as outras atividades que terão? Vai ser aberto para a população participar? Então, o lançamento é aberto, entrada gratuita. Ele começa às 17 horas no Teatro FMT, sábado agora. E vai ter uma programação muito extensa, com várias autoridades presentes. Depois do lançamento, vai ter o concurso Drag da Parada, que vai eleger a melhor transformista do estado de Mato Grosso. Então, vai ter uma programação bem legal. A partir de que horário? 17 horas no Teatro FMT. E já tem a data definida para a parada? Qual vai ser o trajeto para esse ano? Então, a data já está definida. Vai ser dia 29 de junho, né? Um dia depois do Dia do Orgulho Internacional do Orgulho LGBT, que é mais. E o trajeto a gente vai divulgar no lançamento também. Obrigada, então, Daniel, conversando com a gente. Ele que é um dos organizadores da Parada do Orgulho, que já chega em sua 21ª edição aqui em Cuiabá. Lembrando que quem é do interior do estado também pode participar da programação que acontece no próximo sábado, a partir das 5 da tarde, na UFMT. E também da parada que acontecerá no mês de junho aqui em Cuiabá. Nayana Bricá, para o Cidade Alerta.